Pessoal, como vocês sabem, eu voltei do Japão e uma das coisas que me chamou bastante atenção é o fato de que os políticos lá, os parlamentares, sempre que acontece algum tipo de escândalo, sempre que tem algum tipo de problema, eles já imediatamente não tem nem Ministério Público, não tem nem Judiciário, tem nada, quer dizer, existe no Japão, mas o que eu quero dizer é que eles nem precisam atuar, que os políticos já, eles mesmos já renunciam ao próprio mandato e já pedem desculpa e se ajoelham em frente à população, literalmente se ajoelham, geralmente em rede nacional, para pedir desculpa, para falar que erraram, para admitir o erro, e isso não para eles limparem a barra deles, não para eles depois disputarem outra eleição, isso basicamente porque, primeiro, uma questão cultural, de você pedir desculpas quando você erra, e segundo, para eles poderem andar na rua, e outro ponto é justamente o fato de que você tem uma pressão social muito forte para que isso aconteça. No Brasil a gente não tem a mesma cultura, no Brasil a gente não tem as mesmas instituições, mas a gente pode fazer uma coisa que cria um efeito semelhante, parecido ou até mais poderoso do que isso, que é a gente fazer o voto de desconfiança, o recall. É basicamente, como eu defendo, você acabar com a estabilidade dos servidores públicos de acordo com critérios objetivos, ou seja, o cara não está trabalhando, não está dando resultado, o Estado é demitido, falou, abraço, só trabalha com o Estado quem dá resultado, quem presta um bom serviço público, a mesma coisa ser aplicada para os políticos, para os parlamentares, começar acabando com a estabilidade dos deputados e dos senadores. Então, eleger o cara para o mandado de 4 anos, eleger o cara de mandado de 8 anos, não interessa. Se, depois da campanha, ele mudou o discurso, apresentou um projeto que é completamente contrário a tudo aquilo que ele defendeu, se ele não atende às expectativas, a população pode votar para tirar esse cara do cargo. Só que, para isso, a gente precisa mudar o nosso sistema eleitoral, que é hoje o proporcional de lista aberta, ou seja, você vota no candidato, mas você não está votando no candidato, você está votando na coligação dele. E a coligação dele, o número de votos da coligação vai determinar o número de cadeiras que cada partido daquela coligação vai ter, e aí você tem a distribuição de votos para toda a coligação, então não tem como você separar exatamente o voto que você deu num cara porque você não votou nele, você votou na coligação dele, então para você revogar o mandado de um deputado, você ia ter que revogar o mandado de todo mundo e chamar novas eleições, o que fica absolutamente inviável. Você está insatisfeito com um cara, é irracional você destituir todo mundo. Então, o que a gente precisaria é de um voto distrital, separar por distritos para que cada deputado fosse eleito pela sua região onde mora, que tem contato direto com o eleitorado, etc. E aí, esse distrito teria o direito, coletando o número X de assinaturas, que a gente estuda para apresentar um projeto nesse sentido, ainda precisamos estudar com a equipe aqui, para que, adquirido esse número X, o distrito tenha o direito de votar em relação, fazer um plebiscito em relação ao mandato daquele parlamentar. Mantém ou derruba? Faz novas eleições para o resto do mandato, ou seja, vamos supor que se chama esse voto de desconfiança dois anos antes de acabar o mandato do cara. Faz uma eleição naquele distrito, só naquele distrito, para decidir quem assume o resto dos outros dois anos. Ou seja, uma eleição majoritária, uma eleição como se fosse para prefeito, para senador ou para presidente da república. Você votou no cara? O voto é dele. Se o voto é dele, você sabe exatamente em quem votou, você pode cobrar dele, você é do distrito dele, ele é do seu distrito e você pode revogar o mandato dele. Então, isso deixa muito coerente a proposta de acabar com a estabilidade do servidor público com base em critérios objetivos, porque da mesma maneira que a gente cobra aqueles que prestam concurso ou cargo comissionado, ou o que quer que seja, de que eles prestem um bom trabalho, de que eles trabalhem em prol da sociedade, ao mesmo tempo a gente faz isso, começa dando o exemplo de cima, fazendo com que nós parlamentares sempre estejamos sujeitos ao crime popular. Então, entramos em contradição, não estamos trabalhando? Ou a gente continua defendendo nossas ideias, mas não estamos defendendo com a competência que a gente deveria defender? Não estamos trabalhando o suficiente? O nosso distrito está insatisfeito com o nosso trabalho? A população está insatisfeito com o trabalho do parlamentar? Acabou com a estabilidade dele? Acabou com o mandato dele? Decide outra pessoa do distrito? E ponto. Acabou. Então, a gente consegue, a partir do momento que acontece um escândalo de corrupção, por exemplo, a gente já tem um incentivo gigantesco para que, como nos Estados Unidos acontece, o cara já renuncia porque ele já sabe que ele vai ter seu mandato revogado pela população. Por mais que demore o processo de caçar aqui dentro da Câmara dos Deputados, ou de ser condenado pelo Judiciário, na hora de ser caçado pela população, pelo voto de desconfiança, é muito mais rápido. Então, o cara já sabe que, para não sofrer o constrangimento de ter o seu mandato revogado via voto, ele vai lá e já renuncia, já não dá mais trabalho e já tem novas eleições no distrito. Vamos implementar, vamos trabalhar para estudar e implementar isso aqui no Brasil e a gente vai precisar muito do apoio de vocês porque, como vocês sabem, com certeza, acabar com a estabilidade dos políticos, dos deputados, dos senadores aqui para ser votado por deputados e senadores é uma pauta impopular entre os parlamentares, mas, claro, isso só depende da pressão que você fizer no cara que você votou. Tenham completa noção do poder de vocês, o poder de influência dos parlamentares está muito mais lá fora do que aqui dentro. Eles se preocupam com a próxima eleição e se vocês fazem a pressão suficiente para que seja aprovado, mesmo quando o cara não quer votar, ele vota. E a gente já teve exemplo disso aqui no impeachment da Dilma, que até o PMDB, que estava cheio de cargo no governo, votou, que até o PSDB, que estava em cima do muro, votou. Teve na PEC do Teto, na reforma trabalhista e em diversas outras pautas que a população pressionando fez com que fosse votado, mesmo com os parlamentares estando com má vontade. Então, essa pressão que a gente vai precisar para aprovar essa nova reforma, digamos assim, que acho que seria um grande passo para a nossa política, tanto no sistema eleitoral como do ponto de vista ético. A gente poder cobrar o parlamentar com muito mais poder, com muito mais autoridade. Afinal de contas, o parlamentar é um servidor público como qualquer outro. Ele tem um mandato, ele tem, digamos, uma procuração para representar a população, mas mesmo assim deve prestar contas como outro servidor público qualquer. Beleza, gente? Isso aí. Peço que vocês espalhem esse vídeo para os seus parlamentares, para as suas bases, para a gente ajudar essa ideia a ganhar corpo aí na opinião pública. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho.